Vamos conversar agora com o GCM Lima da Guarda Civil Municipal de Itacoaritiga do Norte apresentando aqui no plantão da Polícia Civil de Santa Cruz do Caparibe uma motocicleta parcialmente desmontada, uma 125 de cor preta esta motocicleta de placas KMA 9589, placas de Santa Cruz do Caparibe foi localizada no sítio Agodão, que é município de Itacoaritiga do Norte conversa agora com o GCM Lima, como foi que vocês conseguiram recuperar esta motocicleta? Boa tarde, tivemos informações que teria uma mota abandonada num local de difícil acesso, dentro do Matagal onde nós deslocamos para lá, para o sítio Agodão, próximo ali ao açude doce onde nós fizemos uma busca, onde encontramos ela ao consultar a placa dela, ela estava com restrição de roubo e furto onde nós conduzimos a mesma aqui para a delegacia de Santa Cruz Já conseguiram fazer contato com o proprietário desta motocicleta? Ela foi roubada aqui na cidade de Santa Cruz? Tem essa informação? Informação que nós temos que ela foi furtada A informação, a gente não sabe se ela foi furtada aqui em Santa Cruz ou foi em Itacoaritiga E hoje a gente da civil está tentando entrar em contato aí com o proprietário dela A questão das peças, vocês conseguiram localizar porque ela estava parcialmente desmontada As peças vocês localizaram nas proximidades da motocicleta ou os elementos levaram? É negativo, as peças estavam sem as duas rodas, sem o guidom, sem a bateria Com certeza aí os melinhados tiraram ali para montar outra moto já Mas a sorte e o bom é que essa moto ainda foi encontrada por um motor Aí dá para o cara recuperar, vai ter um gasto, vai, mas vai ter como recuperar essa moto ainda Pois é, bandido é exatamente filho de Lucifer Só vem estressando a sociedade, o trabalhador, o cidadão de bem Mas aí está claro a ação da Guarda Civil Municipal em prol da sociedade, do cidadão Bandido vem, pinta o sete, mas a Guarda sempre defendendo a sociedade Recuperando a motocicleta do pai de família Positivo, sempre agradecendo, primeiro a Deus, né? Que é o que está livrando a gente de várias coisas aí, de alguns maus E agradecer aos cidadãos que sempre quando estão vendo essas situações aí Liga para a gente, passa a situação para a gente Nós sempre agradecemos muito aos cidadãos E sempre eu gosto de deixar o contato da Guarda também Que é o 9508-7630 Muita gente tem o contato que outras pessoas não têm Aí sempre quando vê essa situação aí De alguma moto roubada Às vezes que nem tem um número, vai na casa de um vizinho Pede para o vizinho ligar Que nem foi o que aconteceu nessa situação aqui A moça não tinha o contato da Guarda ainda Pediu para o vizinho ligar O vizinho ligou e aí pegamos essa ocorrência Nome da equipe da Guarda da Guaritinga do Norte? Foi o GCM Lima, GCM Ziel, GCM Araújo GCM Chargas e o João da Banda Show de bola, tá aí minha gente Trabalho da Guarda Civil Municipal Até citei no meio da entrevista que seria roubo Mas na realidade foi furto Só repetindo aqui A placa KMA 9589 Placa de Santa Cruz do Capo Daribe As imagens de Felipe René Macedo Para o Santa Cruz Online Continuar Obrigado.